A gente chama a sua atenção agora para uma denúncia grave. Mais de 100 pacientes acusam um cirurgião gaúcho de provocar lesões e mortes. O médico é suspeito de negligência, imperícia e descaso. Alguns casos aconteceram há mais de 10 anos. As investigações incluem as mortes de 24 pacientes. O Domingo Espetacular conversou com as vítimas e também com uma enfermeira que trabalhou com o médico e fez revelações surpreendentes. Elisiane, Isabel, Simone, Dona Terezinha. Alguns rostos entre centenas de vítimas de cirurgias mal sucedidas. Foi mal costurado, deixou um cliente costura e deixou o negócio aberto. Relatos de erros que abreviaram a vida de dezenas de pacientes e destruíram famílias. Janeiro de 2021. Aos 75 anos, Dona Terezinha começa a sentir dores em decorrência de uma hérnia umbilical. A demora no atendimento público leva a senhora a procurar uma clínica particular. Ela encontra o doutor João Couto Neto, renomado cirurgião de Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre. Médico especializado em aparelho digestivo. Segundo a família, Dona Terezinha pagou 14 mil reais pela cirurgia, que incluía uma cirurgia plástica na barriga. Ele ofereceu essa abdomoplastia para ela, uma senhora de 74 anos. Me paga 3 mil. A mãe, não, não, não tem consultado. Então, me dá mais mil reais aí, já está tudo certo. A partir daí, começou o pesadelo dessa família. Dona Terezinha precisou ser internada e foi para a UTI. O intestino havia sido rompido. O dia que o doutor operou, no sábado ele nos chamou que ela tinha vazado o intestino. A família alega que não sabia do real estado de Dona Terezinha até uma tentativa de levá-la para um hospital público. Tu viu o estado que está aqui, está a tua mãe lá dentro, lá? Eu digo, eu sempre falo que está bem. Ela está estável, está com batimento, é o que a gente sabia da UTI. Está toda aberta. O filho de Dona Terezinha fez de tudo para transferir a mãe, mas não havia vagas em hospitais da região. Até que, sem poder pagar pelas despesas da idosa, conseguiu que ela fosse levada para o atendimento público. Fui eu na ambulância com ela, o Flávio foi de carro atrás. E eu disse, tá aí, cadê os prontuários dela, as coisas, né? Não, não, ela vai só com a nota fiscal. Depois da transferência, a equipe que recebeu a idosa chamou a família para que vissem que já não era mais possível salvá-la. O enfermeiro abriu aquilo ali para a gente olhar, era aquela barriga aberta. Tipo assim, ela vai morrer e vão culpar o hospital aqui, né? A família agora tenta se reerguer da dor pela perda de Dona Terezinha, que estava prestes a comemorar 50 anos de casada com o seu etamar e de uma dívida de mais de 200 mil reais com o hospital Regina. Ele se diz assim, não, vamos subir, depois a gente resolve, depois tu vende a tua casa ou tu vende o teu carro. Elisiane também afirma ter sido vítima do médico. Aos 46 anos e mãe de duas filhas, sobreviveu a um câncer no estômago. Todo mundo fala em câncer, ah, que tu vai morrer, que tu não tem saída, né? Ainda sob o impacto da notícia, Elisiane se tornou paciente do doutor João Couto. Eu fui direto a ele, marquei a consulta pelo convênio e aí lá ele falou, disse, é, realmente é um câncer carcimoma. E tu tem que fazer uma cirurgia urgente. Ele tinha cobrado 40 mil reais pra fazer a cirurgia. Vale, eu me apavorei, mas eu vou tirar 40 mil reais. Eu sou um cara que ganha um pouco mais de salário mínimo. Matheus usou parte do fundo de garantia e fez empréstimos para chegar ao valor necessário. O procedimento foi realizado aparentemente com sucesso. Depois que ela saiu da sala de cirurgia, que ele foi e era muito agressivo com ela, né? Falou uma vez assim, se você não tivesse dinheiro, não teria nem que ter feito a cirurgia. Nunca vou esquecer disso. Nos dias que se seguiram, Elisiane tinha fortes dores abdominais, febre alta e enjoos constantes. Mesmo assim ele deu alta? Mesmo assim ele deu alta. Os sintomas não passaram. O retorno ao hospital foi traumático e caro. A família conta que o médico pediu mais 11 mil reais para uma nova cirurgia. Doutor, ele não tem mais dinheiro, não tem de onde tirar. Ah, eu não posso fazer nada, não posso fazer nada, mas então vai ter que ir para o SUS, ele dizia, vai ter que ir para o SUS. Matheus, desta vez, vendeu um carro para bancar os custos. Não adiantou. O estado de Elisiane só piorava. O jeito foi procurar um hospital público. E aí eu cheguei lá e a moça me viu e disse, ah, mas outro concerto do João Couto? Elisiane partiu para a terceira cirurgia. O laudo do hospital público aponta fístula do estômago e do odeno. Para a família, o trabalho do doutor João foi mal feito. Não foi bem costurado. Foi ali que como ela começou a ingerir a comida, começou a vazar comida pela parede do intestino ali, onde estava dando infecção. Foram mais 45 dias internado. João Couto Neto é médico desde 2003 e com registro regular, segundo o Conselho Regional de Medicina. Ele é ativo nas redes sociais. Só nesta aqui tinha quase 16 mil seguidores. A última publicação é de 12 de dezembro, data em que foi afastado das funções. Atuar como médico é sempre um grande desafio, ele escreveu. Afirma ter feito mais de 20 mil cirurgias e procedimentos durante os últimos 19 anos. E encerra dizendo que a profissão é a melhor tradução da vida dele. Isabel chegou ao médico atraída pela fama, ostentada nas redes sociais. Ele vendia uma propaganda muito boa, né? Chegando no console dele lá, maravilhoso. Tem tudo, assim, sabe? Ele sai de lá até com bolsinha, com medicamento já, com tudo. Tudo com o logo dele, né? Isabel conta que tinha indicação de outro médico para a retirada de uma hérnia. Marcou a cirurgia com o João Couto. Mas, segundo ela, durante o procedimento, o médico teria encontrado outro problema. Fale para o meu marido, chamou ele no quarto e falou, ó, eu estou vestindo nela agora, só que ela não tem hérnia, porque ela tem intestino que está maior do que o normal. Eu vou ter que fazer uma cirurgia maior. Eu acordei no quarto e ele chegou e me disse, ó, o teu intestino eu tive que tirar todo dele. Ele estava podre, necrosado. Só que foi para a biópsia o meu intestino. E na biópsia disse que não tinha nada, que estava... Na biópsia eu tenho ali, que não tinha câncer, não estava necrosado, mas ele tirou. Durante um ano e meio, Isabel ainda sentia dores. Fez então uma tomografia. O resultado comprovou que a hérnia estava lá. Depois de passar por três cirurgias na barriga, Isabel pediu ao médico indicação para uma cirurgia plástica reparadora. Não estava satisfeita com o corpo. Daí ele falou assim, ah, eu não tenho o certificado, mas eu faço. Eu entendo tudo, só não tenho o certificado. O valor pedido, cinco mil reais, foi transferido direto para a conta do médico. O resultado não foi o esperado. Ficou horrível, né? As cicatrizes mexeram com o emocional da mulher de 44 anos e mãe de três filhos. Mexe com tudo, né? Tu fica abalado emocionalmente. No dia 12 de dezembro, a polícia fez a apreensão de celular e computador do médico, além de prontuários de pacientes no hospital onde ele realizava as cirurgias. Naquele momento, a investigação contava com 14 casos e 5 mortes. Hoje, já são 100 casos denunciados e pelo menos 24 mortes. No mesmo dia, ele chegou a realizar mais de 15 procedimentos cirúrgicos, o que é algo que chama muito a atenção da polícia civil, porque, na verdade, é algo que demonstra uma celeridade, uma pressa na realização de procedimentos, que realmente é um indicativo de que pode levar, sim, a esses erros graves. Os supostos erros médicos envolvendo o doutor João são antigos. O primeiro apurado pela polícia é de 2006. Esta técnica de enfermagem não quer ser identificada. Ela trabalhou com o médico João Couto e a equipe dele. A função dela era dar assistência aos pacientes na sala de pós-operatório. João Couto é uma pessoa que achou que podia ser médico, se formou, não sei como. Ele não é praia, ele não tem vocação pra isso, ele não tem ética pra isso e nem amor é o que faz. A enfermeira explica que João Couto fazia em 40 minutos cirurgias que outros médicos levavam até 6 horas. Sempre mais de 10 por dia, né? Não tinha menos que isso. Faltava a higienização correta? Tinha que fazer. Só podia, porque não dá tempo de fazer uma cirurgia atrás da outra. Não tem como, entendeu? Porque ele sabe que vai ser protegido. Primeiro pela direção do hospital, né? Todos esses anos estava... O condizente, o que estava acontecendo, sabia dos erros? Não tinha como não saber. Só ele dava pós-operatório, só ele dava problema. Perfuração de órgãos era direta, perfuração de intestino, perfuração de útero, de ovário, né? Uma colega nossa da UTI também quase morreu na mão dele. Ela fez a pentecite e ele perfurou o intestino. Ela tinha 23 anos, ela ficou meses com bolsa de colostomia, né? Porque ele perfurou. Segundo ela, quem trabalha no hospital é proibido de falar sobre o caso. Os colaboradores do Regina não podem te assinar um termo se comprometendo a não falar no assunto, não falar nada, com risco de demissão. Ninguém pode falar nada sobre o João Couto dentro do hospital. O Domingo Espetacular teve acesso ao áudio de uma discussão entre o filho de uma paciente e o doutor João Couto. O médico parece bastante alterado. Então prova que eu fiz alguma coisa errada. Prova. Eu quero que tu prove. Bota na justiça e prova. E se tu não provar, eu vou te processar. A Nise, de 51 anos, que tinha um problema ginecológico, já passou por nove cirurgias e, segundo a família, não está completamente recuperada. A gente está com um familiar, né, uma mãe ruim na UTI. A gente não sabe se ela vai sobreviver ou não de lá. E ainda a gente tem que ouvir isso do médico, né? O Domingo Espetacular foi até o hospital onde o doutor João fazia as cirurgias. Ninguém quis gravar entrevistas, mas a direção mandou uma nota, ressaltando que as queixas apresentadas dizem respeitos ao ato médico e não ao atendimento hospitalar. Presta ainda solidariedade aos pacientes e familiares envolvidos nos casos. Simone procurou o doutor João para o que parecia ser um procedimento simples, investigar um nódulo que empurrava o intestino para dentro. O médico que eu estava me tratando me aconselhou a fazer uma videocirurgia para ver o que estava acontecendo por dentro. Era outubro de 2011. E quando eu acordei, eu senti várias compressas de gás e um curativo muito grande. E eu estranhei, porque uma vídeo não é assim. Ele veio conversar comigo e disse para mim que eu tinha um câncer muito raro, que foi o que ele viu ali na cirurgia, que era um câncer muito raro, que por isso ele teve que abrir a minha barriga, o meu abdômen, para tirar uma parte do intestino. Ela afirma que o médico tirou 20 centímetros do intestino dela, 10 centímetros acima e 10 abaixo do nódulo. Quando ele abriu o resultado da biópsia, que ele olhou para mim e disse assim, ah, não é um câncer. Tu tem uma endometriose. Eu disse, tá, então o senhor cortou o meu intestino sem necessidade. É, né? Fazer o quê? São coisas que acontecem. Quase 12 anos depois, Simone segue com sequelas físicas e emocionais. Mas por que denunciar só agora, depois de tanto tempo? Eu me sentia com medo. Ele sempre teve um ar arrogante, um ar prepotente. Eu sou o João Couto. Eu sou o cara das cirurgias. E era o que eu pensava na época. Diante da avalanche de denúncias por erro médico, no final de 2022, a Justiça enviou ao Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul a decisão de suspender João Couto Neto por 180 dias. Cada caso que chegar a nós será avaliado, né? O que é uma morte evitável, o que não é uma morte evitável, aonde teve alguma dificuldade técnica, onde não teve. Então, isso tudo é avaliado. Estivemos no prédio que também pertence ao hospital, onde o doutor João Couto tem a clínica. Encontramos a sala fechada, sem o nome dele na porta. Dos 209, tem outros médicos que não... Mas tá fechado, né? É que retiraram o filme dele. A defesa do doutor João só se manifestou por nota. Alega não ter tido acesso à integralidade dos autos do inquérito e que qualquer manifestação seria precipitada. Diz ainda ter certeza de que os fatos serão esclarecidos. Eu tô aqui com a minha mãe. Quantas filhas que tá aqui no meu lugar, que queria estar aqui no meu lugar e a mãe do lado. Não tiveram essa chance. Que ele perca total o direito dele de operar, de atender. Que ele não possa nem ter um consultório médico. Só queremos justiça.